Música Ebenezer Howard era londrino e nasceu em 29 de janeiro de 1850. Era pré-urbanista e repórter e refletia sobre melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ficou conhecido pela sua obra Cidade de Arrindo do Manhã. Apareceu 1º de maio de 1928. Howard baseia esse casamento através de uma reflexão comparando a cidade e a campo. Ele analisa as cidades e as classifica como imãs, exemplificando Londres para identificar alguns grandes problemas urbanos. Entre eles, falta de planejamento urbano, superlotação, falta de qualidade de vida, custo de vida alto, afastamento da natureza, distância de trabalho, poluição, entre outros. Já no campo, Howard faz observações e conclui. Falta de vida social, jornadas longas de trabalho, falta de saneamento básico e desemprego. Fatores essenciais para que as pessoas migrem para as cidades. Fazendo assim, com que o solo agrícola fique muito valorizado, complicando a vida de quem o habita. Diante disso, o autor apresenta a cidade como proposta para que os problemas citados sejam resolvidos com sucesso e satisfação. O projeto de Howard era o seguinte, uma cidade circular com aproximadamente 2.400 hectares, sendo dividida por seis grandes vias de 26 metros de largura, formando assim seis estritos iguais como se fossem microcidades. A cidade de Jardim nada mais erra do que uma divisão de solo alternando a cidade e campo. No centro, ao redor de um grande jardim de aproximadamente 2.200 hectares, foram os principais edifícios públicos, como prefeitura, teatro, biblioteca, museu, galeria de arte e hospital. Ao redor do Parque Central, encontra-se o Palácio de Cristal, que corresponde a um parque público com diversas áreas de recriação e é interceptado pelas grandes vias, que são acessíveis a todos. Esse parque é todo enderçado, que possibilita aos trolentes fazer suas atividades diárias em dias chuvosos. Em direção ao redor da cidade, tem a Grande Avenida, que é um arco-cinturão verde de 128 metros de largura e 4,8 quilômetros de comprimento. No anel externo da cidade, encontra-se os armazéns, fábricas, carvarias, serrarias, etc., em frente à via férrea para facilitar o deslocamento. No cenário do mercado, os comerciantes dependiam da boa vontade de seus clientes, sendo assim a população exigia aquele que achava mais adequado para a interfunção, levando em consideração a qualidade de produtos, expressos e da empatia com seus funcionários e público. A medida diminuía índices de exploração. No auge do tráfico de bebidas, Howard conclui que permitir o comércio de bebidas com controle razoável, ao invés de proibir, diminuiria o comércio ilegal. E assim, as próprias autoridades municipais administrariam o comércio e usariam o lucro para diminuir os impostos. Em relação ao crescimento acelerado, perceptível nas cidades animais, na cidade de Jardim seria resolvido distribuir parques entre as microcidades, à medida que a cidade fosse crescendo, alternando então entre cidade e campo. Essas microcidades seriam facilmente ligadas para o transporte rápido, devido a pequenas distâncias que existiriam entre elas. Isso se daria através de ferrovias que atravessam o anel externo e também com bons elétricos que atuariam no sentido contrário, abrangendo assim todos os distritos. O transporte seria público e muito útil, o que seria eficaz para não haver concessionamentos de veículos e, mutualmente, reduziria a desigualdade. Para Howard, a população ideal de uma cidade seria de 30 mil habitantes no âmbito urbano e 2 mil habitantes no perímetro do campo. Quando cada cidade atingisse sua capacidade, as outras cidades iriam surgindo na vizinhança, interligando-se umas às outras. A cidade mais afastada poderia ter apenas 12 quilômetros de distância. Um dos problemas das cidades atuais é a supervalorização do solo urbano e a falta de valorização do solo agrícola. E a principal razão disso é que, comparando um ao outro, o solo agrícola existe em quantidade muito maior. Para solucionar isso, no projeto da cidade-jardim, Howard pensou em parcelar o solo, alternando entre cidade e campo. A distância entre eles seria muito pequena, portanto, morar no campo ou na cidade não faria diferença, o que igualaria o valor de ambos os solos. Isso ajudaria também a combater a desigualdade social, pois aqueles que antes alugavam seus imóveis a preços altos agora se verão obrigados a baixar o valor dos aluguéis, pelo fato de existir outras possibilidades acessíveis e vantajadas para seus clientes. Pletwood foi a primeira cidade-jardim construída sob a instrução de Howard. Surgiu em 1904 e foi elaborada por outros dois arquitetos, já que Howard não era arquiteto. Já a segunda cidade-jardim foi construída em 1919 com um terreno de 30 quilômetros comprado por Howard e se chamava Brown. Maringá é uma cidade brasileira situada no estado do Paraná, que foi projetada pelo arquiteto Jorge Macedo Vieira, nos princípios da cidade-jardim de Ebenezer, Howard. Porém, sofreu um crescimento acelerado nos anos seguintes. No entanto, até hoje tem altos índices de qualidade de vida. Cianorte e Goiânia são outras cidades projetadas nos princípios de Howard. Muitos arquitetos e urbanistas, incluindo Raymond Wintley, se inspiraram nas ideias de Howard. Seu urbanismo verde, cada vez mais, teve um papel muito relevante para o conceito de eco-urbanismo, pois a cidade-jardim faz um casamento das vantagens da cidade e do campo, deixando de fortes problemas de ambos. Howard definiu a cidade e o campo como ímãs diferentes. Na sua ideia, os dois ímãs devem difundir-se em um só, e a finalidade é mostrar como pode ser dado o primeiro passo na construção de um ímã cidade-campo. Para ele, é totalmente possível fazer isso do ponto de vista ético e econômico. Ao criar o terceiro ímã, cidade-campo, estaria unindo as atrações do campo e da cidade, fazendo com que a sociedade vive em harmonia completa. Então, os problemas econômicos e sociais seriam solucionados, e a partir disso, uma ideia de eco-urbanismo nasceria dos princípios de Howard. Apesar de a ideia de Howard ser bem fundamentada, teve grandes dificuldades de ser posta em prática, mesmo que tenham sido construídas muitas cidades-jardins e outras baseadas nesses termos. No entanto, seus princípios acrescentaram muito no urbanismo até hoje. Legenda Adriana Zanotto